Ó, vocês podem ver que eu vou subir ali naquele, na porta da lateral de esquerda, de frente do avião, é a porta contrária a que os passageiros estão subindo. Eu estava levantada. Eu estava levantada. Eu vou subir até a porta. Estamos subindo. Carrente, a memória. Os passageiros estão indo ao outro lado. Chegamos para a lenda.